Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está comigo nessa live. Vou esperar enquanto a galera se aproxima, deixa eu ver quem vai ser o primeiro a entrar nessa live, onde eu vou falar sobre o poder do fracasso. O tema da live hoje é esse, o poder do fracasso. Quem for entrando aí já comenta comigo aqui embaixo. Rapaz, olha quem está comigo aqui, Rogério Domingues, meu amigo, tabelião lá do estado do Maranhão, nada menos do que isso, meu querido. A live já começou chique. Uou! Alciene, boa noite Alciene. Quem mais está comigo aí? Queridão, você que está chegando agora, aperta o botão do curtir, larga de preguiça, aperta o botão do curtir, compartilha, eu quero pedir para todo mundo que está assistindo, compartilhar essa live. Olha só quem entrou aí, Fernando Vale, grande mestre de Direito Constitucional. Uou! João Ribeiro está mandando boa noite, boa noite. Elisângela, integrante do Tropa na área. Denise Rosa está aí. Rosiane, estou em Buenos Aires, Pernambuco. Rosiane Márcio. Rosiane, beijo no coração. Júlio Gouveia também está na área. É, isso aí. Rogério Domingues, é nóis. Jefferson Rodrigues está conosco também. É isso aí, galera. Vai apertando o botão do curtir, compartilha, quero pedir para todo mundo compartilhar essa live aqui, para nós alcançarmos o maior número de pessoas possível. Ok? Vai comentando aí. Gisele Lourenço. É isso aí. Pelotão do PM está na área. Show de bola. Estou vendo. Elisângela compartilhou. Legal, legal, legal. Olha aí quem está na área. Telson Ferreira. Ninguém menos do que um juiz do TRE. Ou, para ser mais claro, desembargador do TRE DF, meu querido. Olha o nível dessa audiência. Roberto Sazaki, meu parceiro aí, grande professor de contabilidade, referência no Brasil inteiro. Legal, legal. Elialdo, Elialdo. Estava falando aí, grande mestre. Gustavo Amaral, um dos maiores professores de direito administrativo do Brasil, também está com a gente aí. Show de bola. Que isso, gente. Nós temos aí, desembargador do TRE, meu amigo Telson Ferreira, professor de contabilidade e referência nacional. Ninguém menos do que Gustavo Amaral, o grande mestre do direito administrativo. Rogério, meu amigo tabelhão lá do estado do Maranhão. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, não sei se vocês viram aí, o tema da live é o poder do fracasso. Esse tema é muito engraçado. Muita gente fica assombrada quando eu falo sobre isso. Como assim, Paulo? O poder do fracasso. Gente, o fracasso tem um poder imenso, você não sabe. O fracasso tem um poder imenso para empurrar você para onde você quer ir. Eu vou justificar isso agora. Eu vou começar com algumas citações impressionantes. Separei para vocês aqui algumas citações. E, na medida que eu for falando, pode ir comentando aí, que eu vou respondendo vocês aqui. A Nai Soares está dizendo que foi um prazer ter tido aula comigo. E foi um prazer ter dado aula para você, Nai. É nóis. Olha só, galera. Poder do fracasso. Olha só, Branca. O poder do fracasso. Olha o que disse uma bilionária. Eu não estou falando de uma milionária, não. Estou falando de uma bilionária. O nível é esse. Bilhões. Olha o que disse uma bilionária a respeito do fracasso. Falhar não é resultado. Falhar é não tentar. Não tenha medo de falhar. Eu sinto que o fracasso é a maneira de a vida te cutucar e mostrar que você está fora do curso correto. Olha só. Começa assim. Sarah Blackley. A mais jovem bilionária empreendedora criadora da própria fortuna com a Spanx. Então, querido, eu começo assim. Falhar não é resultado. Falhar é não tentar. Não tenha medo de falhar. Eu sinto que o fracasso é uma maneira de a vida te cutucar e mostrar que está fora do curso correto. Mas não é só isso. Olha só o que disse um bilionário dono do Orlando Magic. Bilionário dono do Orlando Magic. Olha só. Olha só. Time de basquete lá dos Estados Unidos, para quem não acompanha, né? Se eu tivesse de escolher uma característica, um traço de personalidade que eu considerasse que fosse o mais relacionado ao sucesso, não importa em qualquer campo, se no concurso, se na área da magistratura, se na área do empreendedorismo. Se eu tivesse de escolher, não importa em qualquer campo, eu escolheria a persistência, a vontade de aguentar até o final. De ser nocauteado 70 vezes, mas levantar e dizer, aí vem o número 71. Eu me amarro. Olha só. Richard, Richard DeVos, dono do Orlando Magic. Se ligou aí? Se eu tivesse de escolher um traço de personalidade totalmente ligado a pessoas de sucesso, seria o quê? Persistência. Vontade de aguentar até o final. De ser nocauteado 70 vezes, mas levantar e dizer, aí vem o número 71. Meu querido, eu quero lhe dizer que a sua capacidade de ter sucesso está diretamente ligada à sua capacidade de suportar o fracasso. Como diz Anthony Hobbins, maior treinador pessoal do mundo, uma das chaves para você ter sucesso em qualquer área da sua vida é a sua capacidade de administrar o fracasso. É a sua capacidade de suportar os nãos que a vida te dá. Se você quer ter sucesso, a minha pergunta é, quantos nãos você aguenta? E aí? Minha amiga Carolina, minha amiga Carol, acabou de entrar aí, ela que é proprietária de várias unidades de cursos preparatórios para concursos, especificamente o Espaço Campus. Pergunto para você Carol, pergunto para minha irmã Cristiane que está me assistindo, pergunto para o meu cunhado Wesley que está me assistindo, minha mãe. Pergunto para você, quantos nãos você aguenta em busca do sucesso? Por exemplo, na minha trajetória para concurso público, na minha trajetória para concurso público, concurso de cartório, eu levei vários nãos, vários nãos, várias porradas, várias porradas. Já passei mal fazendo prova, já tive que praticamente invadir, praticamente sequestrar um avião para poder fazer a segunda fase de um determinado concurso. Os meus amigos fizeram concurso do Piauí comigo, sabem do que eu estou falando. Já tive vários nãos no que diz respeito, quando eu busquei também trilhar o caminho de professor, vários e vários e vários nãos. E eu pergunto, querido, você quer sucesso, mas eu pergunto, quantos nãos você aguenta? Como eu falei para vocês, quem me assistiu aí, um amigo pessoal, Thelson Ferreira, cara fantástico, com 30 anos, juiz do TRE, um sonho para muita gente. Agora, você acha que ele chegou lá sem receber algum não? Ou você acha que ele recebeu vários e vários nãos? Recebeu vários, queridos, recebeu vários. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, não interessa, isso aí, Elialdo, resiliência, poder da flexibilidade, não interessa se você quer passar em concurso, não interessa se você quer um casamento feliz, não interessa se você quer buscar o carro dos seus sonhos, não interessa o que você quer da vida. Se você quer muito da vida, se prepare para o fracasso, se prepare para o fracasso. E se você tiver a persistência necessária para ir de fracasso em fracasso, eu tenho certeza que você vai chegar ao sucesso. A Rosiana está dizendo aí, já levei vários, isso sobe e fortalece, perfeito, essa é a mentalidade. Pedro Henrique está mandando boa noite, é nóis? Olha só, continuando aqui, olha só o que disse Ricardo Jeromel, ele que é conhecido como Caça Bilionários e que escreveu um livro chamado Bilionários. Esse cara foi escolhido pela Forbes para investigar a vida de mais de 1.600 bilionários no mundo. E ele escreveu um livro buscando visualizar qual a mentalidade por trás de todos os bilionários. O que os bilionários têm em comum além dos 9 zeros antes da vírgula? E olha o que ele disse, analisando a vida de todos os bilionários, ele chegou à conclusão que para ter sucesso, para chegar ao topo, é necessário. Primeiro, falhar, falhar e falhar. Segundo, aprender com seus erros o mais rapidamente possível. Terceiro, continuar acelerando e fazendo novos erros. Ei, você quer muito da vida? Saiba que o fracasso, saiba que o fracasso vai te levar para o topo. Ei, querido, escuta! O fracasso vai te levar para o topo. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas escute porque essa é a maior verdade que você pode encontrar na busca pelo sucesso. Querido, uma das maiores verdades na busca do sucesso é, se prepare para o fracasso, porque ele vai te levar para o topo. Se você for capaz de administrar os nãos que a vida te dá, o seu sucesso não tem limites. Seu sucesso não tem limites. Querido, olha só o que disse Henry Ford. Todo mundo adora Henry Ford. Todo mundo adora Henry Ford. O cara é fantástico, construiu uma empresa que hoje está avaliada em mais de 60 bilhões de dólares. Mas olha o que disse Henry Ford. Falhar é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Dessa vez, mais inteligentemente. É isso, querido. Olha aí o Lip Strike que está me assistindo, está dizendo, manda um abraço. É isso aí, Lip. É isso aí. Olha só o Wesley, meu cunhado. Olha aí, Cristiane. Veja aí, galera. Olha, falhar é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Dessa vez, de forma mais inteligente. É lógico que você tem que perceber os feedbacks que a vida te dá. Se não está dando dessa forma, queridão, mude o rumo. Mude o rumo, porque ações repetidas geram resultados repetidos. Ações diferentes geram resultados diferentes. Se ligou no movimento? Então, queridão, falhar, olha o que diz Henry Ford, é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Dessa vez, de forma mais inteligente. Queridão, agora, olha só o que disse, ninguém menos do que Sam Walton. Bom, para quem não conhece Sam Walton, ele é simplesmente um dos cinco, olha só, um dos cinco homens mais ricos do mundo. Dono da rede de supermercados Walmart. Olha o que disse o dono da rede de supermercados Walmart. Olha só. Primeiro, eu quero dizer para você que Sam Walton, dono da maior rede de supermercado do mundo, ele já faliu, viu? Antes dele alcançar o sucesso, ele faliu. Faliu, 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 ele foi a falência. E olha o que ele disse. Hoje ele tem mais de dois milhões de funcionários. Gente, o cara tem mais, a Walmart hoje, tem mais de dois milhões de funcionários e foi criado por um homem chamado Sam Walton. Olha o que ele disse. Oh, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu falar, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de se vitimizar. Não é só você que tem dificuldade, não é só você que recebe não, não é só você que reprova em concurso, não é só você que tem problema no casamento, não é só você que enfrenta desafios financeiros. Todo mundo enfrenta. Agora, a diferença da mentalidade vencedora é enfrentar isso com um sorriso no rosto. De vez em quando vai cair uma lágrima, duas, três, dez, vai. Mas querido, levante-se e esteja pronto para o nocaute 71. Porque você vai se levantar e no final das contas o que vai valer é a sua vitória. Uma vitória que você tiver, querido, vai apagar tudo aquilo que as pessoas consideram como fracasso. Que a partir de hoje você vai passar a considerar não como fracasso, mas como degrau na estrada da sua vitória. Lembra daquela frase bem batida, mas que é bem interessante? Pedras no caminho? Estou guardando todas. Um dia eu construirei um castelo, queridão. Está na hora de você começar a sorrir. Está na hora de você começar a cantar uma música no momento da sua dificuldade. Está na hora de você, está na hora de você deixar de ser vítima e assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, queridão. Está na hora de você se reerguer. Está na hora de você impactar. Está na hora de você despertar dentro de você o vencedor que aí existe. Existe, meu querido, aí dentro de você uma voz boa, fantástica, que te empurra para frente e uma voz ruim. A qual voz você vai dar ouvido? É aquela história do anjinho e do demônio. O anjo está aí para dizer para você que você é vencedor, que tudo você pode naquele que te fortalece. Que você é bem mais do que vencedor. Você vai dar ouvido para quem? E aí, queridão? Mas não é só isso. Olha o que eu separei para você aqui. Olha o que eu separei para você. Fantástico também. Quem disse foi Walt Disney. Walt Disney. Queridão, é o criador da Disney World. E para você ter uma ideia do sucesso da Disney, a Disney recebe por ano mais de 10 vezes o número de turistas que o Brasil inteiro recebe. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. E olha o que Walt Disney disse. Todas as adversidades que eu tive na minha vida, todos os problemas e obstáculos me fortaleceram. Talvez você não perceba enquanto está acontecendo. Ei, eu estou aqui para dizer que às vezes você não percebe enquanto está acontecendo. Às vezes você não está percebendo. Às vezes a vida está te dando o toque e você não está percebendo, como Walt Disney disse. Talvez você não perceba enquanto esteja acontecendo. Mas receber um chute no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você. Olha o que ele disse. Talvez receber um chute no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você. Queridão, buscar o sucesso, buscar o lugar mais alto é fantástico. É lindo. Agora tem dificuldades no caminho. Tem adversidades. E se você não estiver disposto a enfrentar, ei, sai do jogo, meu querido. Sai do jogo porque não tem vitória. A vitória, ó, eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus manda coisas fantásticas em embrulhos estranhos. Essa é do bispão JB Carvalho. Deus manda oportunidades para a gente em embrulhos estranhos. Muitas vezes, meu querido, muitas vezes, ó quem acabou de entrar aí, o presidente do meu time, Bruno Rios. Agora, ó, só aumentando o nível aqui a cada hora. Brunão, grande abraço, meu querido. Presidente do Fener Futebol Clube. Olha só, querido, então, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para enfrentar todas essas dificuldades que são, na verdade, o prenúncio da sua vitória. Que são o prenúncio da virada de página. Muitas vezes, a oportunidade chega num embrulho estranho. E, nesse momento, você pode estar recebendo algum embrulho estranho da parte do Papai do Céu. Só que você está olhando com aquele olhar, com aquele sentimento negativo. E você nunca vai descobrir qual o presente que está embrulhado aí. Então, queridão, você precisa mudar a perspectiva, mudar o foco. Queridão, se você tem um objetivo, você não deve olhar para outro rumo. É como diz o, como diz o, como diz o, deixa eu me lembrar aqui. Como diz o Will Smith, um dos atores mais consagrados do mundo. Para que você precisa de um plano B quando você está extremamente focado no plano A? O plano B é apenas uma distração. Então, queridão, nesse plano A, o que você precisa, queridão, é foco absoluto e capacidade para absorver as pancadas que você leva. Esse é o poder do fracasso. O fracasso, inevitavelmente, te leva ao sucesso quando você não para no meio do caminho. Certamente, a história que você vai ter para contar é uma história de fracasso. Se você parar. Agora, se você seguir adiante, eu tenho certeza que a virada vai acontecer. E lá na frente, talvez você venha até aqui mesmo, no meu Facebook, dizer quão grande, quão importante foi você sustentar aquela condição no momento da dificuldade. A condição de perseverança. A condição de uma pessoa que não desiste, que vai em frente, que enfrenta qualquer dificuldade. Ó, Thomas Edison, criador da lâmpada, ele disse assim, eu não falhei. Eu encontrei 10 mil soluções que não funcionaram. Todo mundo sabe que tem gente que diz que foi 500 vezes, tem gente que diz que foi 900, tem gente que diz que foi 9.999. A verdade é que pelo menos umas mil vezes Thomas Edison tentou fazer a lâmpada. E muita gente disse, rapaz, como é que você consegue se manter tão motivado, falhando tantas vezes? Ele falou, não, eu não falhei não. Eu encontrei várias formas de como não fazer a lâmpada. Então, se você não passou em concurso ainda, talvez, ó, você já descobriu aí umas 40 formas de como não passar. Descubra a forma de passar. Se você não conseguiu sucesso pra sua empresa, o que você precisa, ó, é corrigir os rumos. Ou ter um pouquinho mais de paciência até que a coisa venha frutificar. Se você quer sucesso, sei lá, pra qual área da sua vida, qualquer área da sua vida, queridão, sempre vai ter o desafio. Sempre vai ter o desafio. Eu utilizo essa palavra fracasso pra chamar a sua atenção. Mas na verdade, querido, mas na verdade, você precisa substituir essa palavra fracasso pelo desafio. Ou simplesmente, ou simplesmente, encara o fracasso como uma coisa boa. Lá no Vale do Silício, de onde surgem as maiores empresas do mundo hoje, eles têm o costume de compartilhar fracassos. Eles riem dos próprios fracassos. Durante as Paralimpíadas, eu percebi que os nossos atletas, uns não têm perna, outros não têm um pedaço do braço, outros não enxergam. E uma coisa que eu percebi é que eles não evitam de falar de quando eles ficaram paralíticos, de quando eles perderam a visão, de quando eles perderam a audição. Eles não evitam falar dessas coisas. Na verdade, eles falam. Eles ressignificam. Então, talvez o que você precise, em relação às coisas que aconteceram na sua vida, é ressignificá-las. Você talvez esteja dando há muito tempo significados errados para as dificuldades que acontecem na sua vida. Ah não, isso aí aconteceu, foi pra me destruir. Essa pessoa apareceu na minha vida pra desgraçar a minha vida. Essa pessoa apareceu na minha vida pra acabar com todos os meus planos. Poxa, esse governo que entrou, veio para acabar comigo. Ei, ressignifica isso. Essa pessoa apareceu na sua vida pra você perceber o tanto que você é forte. Essa dificuldade financeira apareceu na sua vida pra você perceber o tanto que você é criativo. Se ligou no movimento? Então, queridão, se liga no movimento. Ó, separei mais uma coisa pra você. Ó, tem um cara aqui, e aí me digam o que você acha desse cara. O que você acharia desse cara, ó. Ó, aos 22 anos, o cara de quem eu vou falar aqui, ele faliu uma empresa. Aos 22 anos, o cara de quem eu vou falar aqui, ele faliu uma empresa. Muitas vezes você não quer ser sócio de quem já faliu, né? Mas você vai ver quem que é esse cara aqui. Aos 22 anos, ele faliu uma empresa. Aos 23 anos, ele tentou ser eleito e perdeu. Ah, quantas, quantas pessoas, quantas pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho talento pra ser empreendedor, não tenho talento pra fazer concurso, eu não tenho talento pro casamento. Por quê? Porque fracassou uma vez. Ei, sai dessa caverna aí, queridão. Para com essa vitimização. Tem milhões de pessoas que passaram pela sua situação, mas algumas escolheram ir adiante. Quantas pessoas param a três metros do ouro? Ó, 22 anos, o cara faliu uma empresa. Aos 23 anos, ele foi derrotado para as eleições. Aos 24 anos, ele faliu outra empresa. Se ligou? Em dois anos, ele faliu duas empresas e foi derrotado nas eleições. Se ligou aí, Wesley? O Wesley tá comentando aí, meu cunhado. Abração, meu querido. Olha só, aos 25 anos, o cara, aí sim, ele conseguiu ser eleito. Ó, 22 anos e aos 24, ele faliu uma empresa. Aos 23, ele foi derrotado por uma eleição. Mas, aos 25 anos, esse cara foi eleito para a legislatura. Foi eleito, virou deputado. Só que aí, aos 26 anos, a noiva dele morreu. Tava planejando o casamento e pá, a noiva morreu. Aí, você imagina como é que ficou a cabeça desse cara. Aos 27, ele teve uma crise nervosa. Imagina que ele teve uma crise de ansiedade. Aos 29, ele foi derrotado para a Câmara de Linóis, nos Estados Unidos. O cara perdeu pra caramba, né? Aos 34, ele foi derrotado para o Congresso. Aos 39, foi derrotado de novo para o Congresso. Aos 46 anos, ele foi derrotado para o Senado. E, aos 49 anos, foi derrotado para o Senado novamente. Só que é o seguinte, só que é o seguinte. É isso aí, Elialdo. Queridão, só que aos 51 anos, acredito que aos 51, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E, aqui no plano terreno, ele se tornou, então, o homem mais poderoso do mundo. Queridão, o homem mais poderoso do mundo. É isso aí, senhor Wesley. Meu cunhado tava precisando de um abraço ali, um abraço. Querido, é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa pra você aí. Será que você estaria ouvindo falar do Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos? Alguns consideram o maior. Querido, será que você estaria ouvindo falar de Abraham Lincoln se ele tivesse desistido? Porque, com 22 anos, ele falia uma empresa. Com 23, ele foi derrotado numa eleição. Aos 24, ele foi derrotado de novo. Aos 26 anos, a noiva dele morreu. Depois, ele foi derrotado mais de 4, 5 vezes. E aí? Quantos não você aguenta? A história é essa. A história é essa. Você quer sucesso, mas não quer o fracasso. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. E eu duvido quem tem o poder de desfazer isso. Queridão, o sucesso anda de mãos dadas com o fracasso. É como se o fracasso, ele tivesse um pouquinho antes do sucesso. O fracasso, na minha opinião, é o estágio anterior ao sucesso. Eu já entrevistei no meu canal do YouTube, depois você corre lá. Meu canal é Professor Paulo Machado. Eu já entrevistei no meu canal pessoas que passaram em 10 concursos. Vou dar como exemplo aqui, meu amigo Eli Esler. Passou em 10 concursos públicos. Um deles foi para a Câmara dos Deputados. Concurso muito almejado nesse país. Só que antes de passar em 10, ele reprovou em 10. Antes de passar em 10, ele reprovou em 10. Eu já reprovei em mais de 10 concursos. Eu tenho amigos que passaram em concursos de cartório, ganham, assim, a gente brincando, né? A gente fica até com vergonha de falar quanto o cara ganha, porque é muito mais do que o ministro do Supremo ganha, talvez umas 10 vezes, e o cara já reprovou em mais de 10 concursos. Se ligou no movimento? Então, querido, a sua derrota de ontem não te define. Passa a se olhar a partir de agora com outros olhos, com uma outra visão. Quem disse que você é vencedor, que você é o cara, é você mesmo, querido. Sabe por quê? Você, ó, foi criada a imagem e semelhança do Papai do Céu. Filho do poderoso. Meu irmão, você é o cara. Você é o cara, agora você precisa se ver assim. Já foi ao espelho hoje e disse assim, poxa, esse cara aí é bonito pra caramba. Já disse? Ou será que você, minha querida, tem dito aí, nossa, quanto você tá gorda. Tá acabado, hein? Ei, para com isso. Para com isso. Esse negócio de realismo é o caminho mais perto da mediocridade. É melhor viver por fé do que viver por vista. Porque quando a gente vive apenas com base naquilo que nós estamos vendo, geralmente nós vivemos uma vida medíocre. Será que o cara que criou o avião, será que o cara que criou a lâmpada, será que o cara que criou a ideia de criar apartamentos sem andares, ele já tinha visto? Se ele fosse realista, ele teria feito o que ele fez? Tenho certeza que não. Tem um fundador sueco da IKEA, multinacional de móveis e decoração, conhecida pelo design arrojado e preços baixos, um cara super rico. Ele disse o seguinte, ó, somente aqueles que estão dormindo não cometem erros. Ei, tá com medo de perder, tá com medo de fracassar? Vá dormir. Vá dormir, meu irmão. Vá dormir. Tem gente que não suporta a ideia de perder dinheiro. Tem gente que não suporta a ideia de perder um relacionamento. Tem gente que não suporta a ideia de perder a aprovação em um concurso. Tem gente que não suporta a ideia de, de repente, fazer uma palestra como eu tô fazendo agora e falar errado. Ei, a sua vida vai ser medíocre. Se você tem medo do fracasso, a sua vida vai ser medíocre. Quem não tem coragem de se expor, nunca virá, nunca viverá uma vida extraordinária. Escuta isso essa semana do meu amigo Vinícius Soares, um dos maiores coaches do Brasil. Esteve agora lá com o maior do mundo, Tony Robbins, e ele disse isso. Querido, quem não tem coragem de se expor, nunca viverá uma vida extraordinária. Olha quem tá comigo aqui, ó, Danilo Rodrigues, tabelião lá no estádio de Minas Gerais. Tá vendo, gente? Fala a verdade. Então, fala a verdade. Com os amigos que eu tenho, rapaz, eu tenho que andar feliz o tempo todo, fala a verdade. Nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais anda. Se você analisar as suas cinco principais amizades, provavelmente o seu salário, inclusive, vai ser alguma coisa próxima disso. O seu casamento vai ser alguma coisa próxima disso. Pode ter certeza. Analise aí, analise aí qual a sua média, quais as cinco pessoas com quem você mais anda. Pode analisar, a sua vida é muito parecida em vários sentidos com a dessa pessoa. Queridão, não sai daí sem compartilhar, hein? Quem tá gostando, aperta o botão do gostei aí. Ó, olha o que disse, é... Olha só, o que disse Frederick Smith. Medo de falhar nunca pode ser a desculpa para não fazer algo. Conrad Hilton disse assim, sucesso está ligado à ação. Pessoas de sucesso estão sempre se mexendo. Elas cometem erro, mas não desistem. E Abílio Diniz, Abílio Diniz, um dos homens mais ricos desse país, dono do grupo Pão de Açúcar, disse, a arte de vencer se aprende nas derrotas. Ei, se liga, a arte de vencer se aprende nas derrotas. Se você tem medo de perder, eu vou repetir, você dificilmente vai ganhar. Então, como já disse Flávio Augusto, um dos grandes ícones empresariais da nossa geração, perca o medo de perder. Está na hora de você perder o medo de perder. Senão, você nunca vai experimentar uma vida de grandes sucessos. Então, é como disse Ricardo Jeromel no seu livro Bilionários. E aí, você já falhou hoje? Está disposto a falhar? Ou acha que para ter vários resultados fantásticos, você vai conseguir isso com atitudes medíocres? Querido, lembre-se, como já disse Tony Robbins, não são as suas, olha só, não são as suas condições e sim as suas decisões que determinam aonde você vai chegar. Não são as suas condições, mas sim as suas decisões que decidem aonde você vai chegar. Olha só, eu vou encerrar, eu vou encerrar com ninguém menos do que Romero Rodrigues, fundador Excel do Buscapé, da companhia Buscapé. O cara é extremamente rico. Ele diz o seguinte, ó. Meus parabéns, você fracassou. Sem ironias, é exatamente isso que eu quero dizer. Se a sua ideia não vingou, mesmo com criatividade, originalidade, ineditismo e várias outras características positivas, parabéns. Essa experiência mostra que você experimentou e resolveu testar um caminho novo. Você saiu do modo de segurança que travava suas ideias para mergulhar no mundo da inovação. Resumindo, você aprendeu. Como não te dar os parabéns? Aí prossegue. No Brasil, o fracasso é uma palavra pesada, pois representa incapacidade, incompetência, amadorismo. E quando você tem medo de tentar algo, desculpa, deixa eu voltar aqui, amadorismo, é uma frase pesada, fulano fracassou. Isso gera medo, e quando você tem medo de tentar algo, pois não quer fracassar, você entra no estado defensivo. Você deixa de pensar no estratégico e passa a pensar só no tático. E o tático é o instinto de sobrevivência. O agora em detrimento do futuro. Conclusão, você não inova. Não experimenta, não descobre novas oportunidades. Queridão, nos Estados Unidos, por exemplo, continuei, é muito comum compartilhar os fracassos com os outros. As pessoas contam os fracassos como se fossem glórias. E de fato são, afinal eles arriscaram e tentaram. Por isso é muito importante que as empresas criem um espaço para as pessoas testarem falhar. Não adianta tirar conclusões, realizar estudos variados, se vocês de fato não tentaram na prática. Continuei. Já falei em uma entrevista para a revista Exame sobre a cultura do fracasso, que é algo que fazemos dentro do Buscapé. Sempre tento provocar essas experiências com meus colaboradores. Uma vez, pedi para um gerente do produto. Quero que o botão de compra fique piscando na tela em vermelho. Ele achou um absurdo, não concordou, não era a linguagem do Buscapé. A única coisa que pedi para ele foi, a única coisa que pedi para ele foi, prove que estou errado. Prove que estou errado. A gente consegue medir se o botão vai ajudar a vender mais ou se vai ser mais um total fracasso e fazer a gente perder vendas. Mas a ideia de testar precisa vir de alguém. Em um negócio como o Buscapé, no caso dele, no qual o processo é 100% intelectual, você precisa inovar para crescer. E para inovar, é preciso estar disposto a fracassar. Nós, empreendedores e gestores, é que precisamos entender que esse colaborador é que precisa ser valorizado, incentivado, e não aquele que fica estático por causa do medo de errar. Precisamos entender que a dor de fazer uma adesão ruim nunca deve ser maior do que o prazer de tomar uma boa escolha. Precisamos cultivar a cultura do fracasso. Para dar tranquilidade, para seu time arriscar, é preciso criar um ambiente propício a isso. Desde a cultura corporativa até os controles e medições são cruciais para isso. São esses controles que serão usados para a medição do resultado e para mitigar que o fracasso cause um grande prejuízo. E essa é a grande dica, não só para gestores, mas também para quem está prestes a começar um negócio novo, fazer concurso, casamento, sei lá. Mas ainda está inseguro de se lançar. É natural que isso aconteça. Nesse momento, passam pela cabeça diversas preocupações e infinitas possibilidades para uma tragédia mercadológica. E por consequência, vem o pavor com as incertezas do futuro e você vai pendendo cada vez mais para o lado da segurança. Por isso, permita-se fracassar. Fracasse até acertar. Fracasse rumo ao sucesso. Queridão, fracasse rumo ao sucesso. É isso que você precisa, querido. É isso que você precisa. Fracassar, fracassar rumo ao sucesso. Nada menos do que isso. Não deixe ninguém aparecer e dizer que você não dá conta. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer alguma coisa e vão aparecer dizendo para você que você também não consegue. Muitas pessoas vão dizer, vão apontar seus fracassos. Fracassar, ó, não abre empresa não. Porque, olha só, você faliu aquela empresa. Concurso não é para você não. Tem gente que chega para mim, Paulo, eu acho que concurso não é para mim não. Porque eu fiz três concursos e reprovei. Pergunta para o meu amigo que acabou de entrar na live aí, Ronaldo Silva. Quantos concursos ele reprovou? Ronaldo Silva, queridão, já passou em mais de dez concursos. Vários em primeiro lugar. Eu acho que nos últimos dois anos ele deve ter mudado umas três vezes de cargo por conta das muitas aprovações. Agora, eu de perto vi quantas vezes ele reprovou. Agora tem gente que não aguenta. Queridão, quer ter sucesso no concurso? Não tenha medo da reprovação. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fez concurso e passou no primeiro. Ah, é? Em doze anos de sala de aula, noventa e nove por cento das pessoas que eu conheci foram diferentes. Elas reprovaram primeiro para depois passar. Você quer sinceramente ficar ligado só nessa pessoa que passou para matar você por dentro? Querido, se for para olhar para outra pessoa, olhe para se inspirar, não para ficar comparando. Pare de se comparar, porque essa comparação vai levar você à depressão. Cada um tem a sua realidade. E não interessa quantas vezes você reprovou, não interessa quantas brigas você já teve no seu relacionamento, não interessa quantas vezes a sua empresa já ficou no vermelho, o seu passado não define o seu presente, não define o seu futuro. Esse poder está na sua boca. A partir de agora, passe a utilizar o vocabulário supremo do sucesso. O vocabulário supremo do sucesso é substituir, é quando você substitui palavras negativas por palavras positivas. Até porque, senhores, pensamentos geram sentimentos, que geram resultados, que geram ações. Então, queridão, eu desejo para você, a partir desse momento, um vocabulário do sucesso. Eu desejo para você coragem, coragem para você arriscar, arriscar em todas as áreas da sua vida, arriscar em ter um relacionamento melhor, arriscar ter uma empresa melhor, arriscar ter uma qualidade de vida melhor, arriscar ter uma saúde melhor. É o que eu sempre falo para a minha galera, do meu curso Tropa da Aprovação. Ei, se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você precisa mudar, são os seus padrões. Se você não mudar os seus padrões, a sua vida vai ser sempre a mesma. A partir de hoje, decida aquilo que você não aceita mais na sua vida e onde você quer chegar. Esse é o começo para a sua vida mudar. Esse é o começo para as coisas passarem, acontecer na sua vida. Mas saiba que, por mais que você seja uma pessoa positiva, vitoriosa, as dificuldades vão aparecer. Agora, uma coisa, querido, que você não pode confundir. Perceba os feedbacks que a vida te dá. Não só no concurso, mas também no relacionamento, na sua empresa, no seu escritório de advocacia, em todas as áreas. Perceba os feedbacks, o que está dando certo, o que está dando errado. Anote no papel e vai consertando de tempos em tempos. Na minha jornada, por exemplo, na busca pela aprovação do concurso de cartório, aliás, hoje eu estou muito feliz, porque fiquei sabendo que logo no início de janeiro, eu vou, pela primeira vez que eu li meu cartório, eu estou assim, eu estou irradiante de felicidade, não estou cabendo em mim. E lógico que, quando vai chegando essa hora de eu assumir o cartório, passa um filme na cabeça. E o filme é longo, mais de três anos viajando, muitas reprovações, muito, mas muito dinheiro envolvido, investido. Ok? Muitos vão dizer, poxa, mas você perdeu o dinheiro, você perdeu isso, aquilo, o outro. Fazendo, eu não entendo o que eu perdi. Eu entendo o que eu estava construindo a minha história, porque eu quero representar isso, eu quero representar uma pessoa para você, que eu quero representar a magia da superação. Eu não tenho, sabe, vaidade de chegar aqui e passar uma ideia de que eu nunca reprovei, que eu nunca tive isso ou aquilo ou outro. Não, não. Meu concurso do Pará também, que é outro onde eu fui aprovado, eu contei a história do começo ao fim, inclusive fazendo lives, transmitindo ao vivo. Por quê? Que eu quero mostrar que mesmo professores, mesmo pessoas que são um espelho para outras, também erram, falham. Eu estou em constante erro. Só que na medida que eu vou errando, querido, eu vou crescendo cada vez mais. Agora, querido, vou repetir mais uma vez. Não é ficar errando de forma idiota, sem mudar as suas ações. Busque conhecimento, não só conhecimento secular. Busque livros, busque estar perto de pessoas. A forma mais fácil de você mudar de vida é a seguinte, você quer um casamento feliz? Procure dentro dos seus amigos quem é que tem um casamento feliz e modele a cabeça dele, o relacionamento dele. Você quer ter sucesso, quer ganhar 100 mil por mês? Passe a andar com pessoas que ganham isso. Você quer, queridão, ser uma pessoa feliz, alegre? Passe a imitar pessoas que são alegres. Inspire-se em pessoas de sucesso. Inspire-se em pessoas de sucesso. Para encerrar a live, eu quero deixar aqui, querido, indicações de livros. Aqui estou perto da minha estantezinha. Vou mostrar aqui, pelo menos, uns dois livros que ajudaram muito na construção da minha mentalidade. Esse aqui, o principal livro que mudou a minha mentalidade foi a Bíblia Sagrada. Agora, falando de livros seculares, senhores, esse livro aqui é um dos melhores que eu já li na minha vida. Desperte Seu Gigante Interior. Você que está me assistindo agora e quer ter uma mentalidade de sucesso, pode ter certeza. Desperte Seu Gigante Interior é a melhor aquisição que você pode fazer, talvez, no planeta para ter uma mentalidade vencedora. Se você quiser mergulhar no mundo, do maior treinamento pessoal do mundo, proporcionado por Tony Robbins, leia esse livro aqui, Desperte Seu Gigante Interior. Deixa eu ver um outro livro aqui, que eu poderia indicar para vocês. Vamos lá. Estou fazendo aqui no improviso, né? Deixa eu ver. Vários. Estou buscando aqui um livro que seja, que abrange, que dê para todo mundo ler. Ó, esse livro aqui também é muito bom. Poder da Coragem, de Jô Bechados. Poder da Coragem, de Jô Bechados. Também muito bom. É... E eu indicaria também, não estou achando ele aqui, eu indicaria também o Poder da Ação, de Paulo Vieira também, muito bom. Perfeito? Então é isso, galera. Quem gostou, quem gostou, aperta o botão do curtir aí, para saber que você gostou. Não sai daí sem deixar o seu comentário, e sem compartilhar. Perfeito, queridão? Ó, para a galera que me perguntou aí, querido, para a galera que me perguntou, agora, nesse final de ano, nesse final de ano, excepcionalmente, eu abri as inscrições para o meu programa de preparação para concurso, chamado Tropa da Aprovação. Querido, tem 12 anos que eu dou aula, e já fiz muito concurso, já estive perto de pessoas que passam muito concurso, e com base nessa mentalidade, eu criei um programa para preparar pessoas para passar em concurso público. Esse programa dura 60 dias, ele é online, ele é totalmente online, e você pode assistir a qualquer hora do dia ou da noite. Esse programa está com uma super promoção de Natal, tá? Estou comentando o que as pessoas falaram aí. E é o seguinte, se você quiser ter acesso, você vai entrar em contato comigo através do 6186034545. 6186034545. Perfeito? Tropa da Aprovação, eu coloquei todo o meu sentimento, tudo aquilo que eu sei mesmo, ou boa parte, pelo menos 90%, daquilo que eu entendo que é necessário para uma pessoa passar em concurso. Mas o interessante é que no Tropa da Aprovação, as pessoas vão lá buscando concurso público e começam a fazer dieta, voltam para a academia de dança, as pessoas abrem empresa. Gente, é impressionante. Tem uma das coisas que eu ensino lá é ter uma mentalidade vencedora, como você mudar todos os seus padrões. A Elisângela que está aí me assistindo pode falar muito bem sobre isso. Ela é uma pessoa que tem conquistado vitórias inesquecíveis. São mais de, sei lá, 200 pessoas comentando, falando, todo dia eu recebo mensagens. E se você quer ter uma mentalidade diferenciada, se você quer estudar para concurso público diferente do que as pessoas estudam hoje, vem para o meu programa Tropa da Aprovação, que vai ser interessantíssimo. Ok? Queridão, também quero pedir para você ir lá no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado, lá tem mais de 300 vídeos, mais de 300 vídeos gratuitos para você passar em concurso público, tá? Tem a Saga do Cartório, tem a Saga da Constituição, tem o Desafio Vadimeco, enfim, tem muita coisa gratuita lá, mais de 300 vídeos. Mas não esquece de se inscrever no meu canal e de ativar as notificações para você receber vídeos todos os dias. Ok? Nas redes sociais, tem gente que gosta do Instagram, tem gente que gosta do Face, tem gente que gosta do YouTube. Eu estou nas três como Professor Paulo Machado. No YouTube, no Instagram e no Facebook, eu estou como Professor Paulo Machado. Talvez você esteja assistindo pelo YouTube, tem gente que está assistindo aí pelo meu perfil, mas eu tenho uma página também, Professor Paulo Machado. Vai lá, curte e coloca para você ver primeiro. Não adianta ir lá no Facebook, gente, curtir a minha página. Além de curtir, você tem que colocar para ver primeiro. Ok? Tem uma expressão lá, ver primeiro e receber notificações, que aí toda hora que eu postar, você fica sabendo. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Inclusive eu vou lá para postar mais um vídeo da saga da Constituição Federal e da saga do cartório. É isso aí, galera. Vamos! Vamos!